Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu não vou gravar sozinha, hoje eu tenho uma convidada especial aqui para falar sobre um tema que foi escolhido por vocês. Então eu quero apresentar a vocês a Paloma Bueno. Paloma é intérprete de Libras, né Paloma? Isso mesmo, isso mesmo, Laila. Eu trabalho como tradutora e intérprete de Libras, escrevo artigos no LinkedIn, ajudando colegas e na intenção de educar o mercado e acabar trazendo aí uma forma de visibilidade para o trabalho, tirar dúvida do pessoal e divulgar também meu trabalho. E Paloma, me diz uma coisa, você no caso trabalha só português Libras ou você trabalha também com alguma língua estrangeira? Eu trabalho só com português Libras, Libras português. Beleza, e sempre na interpretação? Sempre na interpretação, não, muito na interpretação, mas a maioria, a maior parte do meu trabalho é fazendo estudo de vídeos para fazer gravação, que é onde eu tenho chance de erro e por isso a gente considera esse tipo de trabalho mais de tradução e também faço bastante de textos para Libras, então eu tenho que fazer alguns ajustes, algumas adaptações para poder gravar por segmentos de texto ou por texto. A gente considera também, no caso, tradução de Libras, que em primeiro que envolve gravação registro e porque a gente tem um tempo para estudo, pode errar, apagar, refazer, que é mais ou menos o trabalho de tradução, a gente pode revisar, né? Refazer. Entendi. Quando é interpretação ali ao vivo, a cores, aí não tem jeito, né? Aí é para ver se sabe mesmo. É, aí evento, né? No caso de evento, palestra. Mas, ó, não foi para a gente falar de Libras. Se vocês quiserem um vídeo também, só a gente conversando sobre Libras, sobre essa parte da profissão, né? No caso, a interpretação de Libras. Paloma, você grava com a gente também? Sim, com certeza. Vai ser um prazer. Então, ó, vocês já deixam aqui escrito nos comentários se querem um vídeo só falando sobre Libras, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre outra coisa. Hoje nós vamos falar sobre LinkedIn para tradutores, essa rede social, digamos, profissional, né? Que é praticamente um currículo aí que você pode colocar e serve para tradução ou para qualquer outra área aí, né? Qualquer outra profissão. Só que, eu confesso, eu praticamente não uso LinkedIn. Eu usei LinkedIn, tipo, 2012, 2013, por aí. Tem muito tempo, gente, juro que eu não uso LinkedIn. LinkedIn e me pediram para falar sobre isso no canal e eu pensei, cara, eu não tenho experiência com LinkedIn, muito menos agora, recentemente, que a plataforma já mudou, né? Então, deixa eu chamar quem sabe, quem sabe é a Paloma. Então, Paloma, a casa é sua, pode dar uma aula aí de LinkedIn para a gente. Obrigada, Laila, aí do Tradutor Iniciante. Obrigada aí vocês aí por pensarem nesse assunto e pedir e, nossa, valeu aí pela abertura do canal e divulgar um pouco esse trabalho. Então, para mim, né, é suspeita falar que LinkedIn é a melhor rede profissional. Se eu tiver, se eu tivesse que escolher uma rede social para ficar, na verdade, eu já tentei me livrar das outras, é o LinkedIn, né? Se eu escolher uma, eu fico com o LinkedIn sem nenhuma sombra de dúvidas. Porque desde 2014, eu tenho conseguido clientes e clientes consistentes, não só internamente, mas através das buscas do Google também. Eu fiz até, depois eu vou deixar o link de um post que eu fiz, que eu tenho vários artigos que têm muito mais visualizações do que o número de seguidores que tem. Mas, assim, de longe, assim, hoje eu tenho 10 mil, mas quando eu tinha 3, 4 mil seguidores, eu tenho artigos com 10 mil, 8 mil visualizações. Então, é um número muito superior ao número de seguidores que eu tenho. Então, o alcance do LinkedIn, ele é muito grande, ele ultrapassa as fronteiras do próprio LinkedIn. E isso depende de configurações e tudo mais. Eu dou essa oficina para grupos, você organizar um grupo, eu dou a oficina explicando como que funciona. Mas o primeiro passo que um tradutor, qualquer pessoa, precisa ter noção de LinkedIn é preenchimento. É o primeiro, é o primeiro passinho, assim, é o básico. E eu vejo que é a partir que os tradutores, em geral, as pessoas que se cadastram no LinkedIn, cria e deixa um perfil lá, é isso. Então, assim, o LinkedIn, ele é uma excelente fonte, é um excelente lugar para você estabelecer a sua marca e divulgar o seu trabalho. E o interessante é que as pessoas acham que precisam ficar fazendo propaganda de si. E, na verdade, não. Tanto que comigo, o que acontece é que as pessoas, o cliente chega em mim e eu não trabalho com idioma estrangeiro. Isso é muito interessante, porque se for parar para pensar em termos de nicho, de mercado e de abrangência, o meu mercado, ele é bem menor. E, ainda assim, eu vivo só de tradução e interpretação de libras. E a maior parte do tempo, até 2017, o meu site era o meu LinkedIn. O meu LinkedIn, o LinkedIn, ele é dinâmico, então é uma excelente... Um excelente lugar para estabelecer a sua marca, divulgar o seu trabalho e que você pode usar como site. Se você é um tradutor iniciante, mesmo, que é o perfil aí dos assinantes do canal, dos seguidores, poxa, você pode repensar se você vai mesmo investir num site que vai ficar estático e você vai ter uma trabalheira para atualizar, ou se você vai investir no seu LinkedIn porque ele é dinâmico e vai ter acesso diário através das suas interações, porque você pode ter elas de volta. Isso eu posso falar um pouquinho mais à frente. Então, você fazendo bem esse trabalho, você consegue que o cliente vá até você automaticamente, sem você precisar fazer muita coisa, né? Ou fazer algo parecido que você faz nas redes sociais. Mas não confunda, né? Não se comporte no LinkedIn como se comporta em outras redes. É, sim, diferente. Tem coisas que eu vou falar que parece assim meio absurda. Ah, falou, mas eu uso a roupa que eu quiser. Só que o LinkedIn, ele é profissional. Então, assim, você pode usar a roupa que você quiser em qualquer rede, né? Tinder, Facebook, Instagram e outras redes. Mas no LinkedIn, o que acontece? O seu propósito é conseguir clientes, você não vai colocar uma blusa muito aberta porque você vai sofrer assédio lá. Ah, não tem jeito, as pessoas vão entrar em contato com você já esperando outras coisas. Não tem como fugir disso, porque é uma rede profissional. Então, infelizmente, tem sim um ou outro cidadão, principalmente das regiões das Arábias, que vem atrás das brasileiras. Isso é comum. Eu que põe foto pescoço pra cima, venho o pessoal nada a ver, só bloquear e pronto. Mas isso assim, mesmo tomando cuidados, cautela com o que eu escrevo e tudo mais, esse pessoal acha aleatoriamente o perfil e acaba fazendo comentários desnecessários. Mas isso é infinitamente menor do que nas outras redes. Que se eu for comparar aqui, em termos de hater, número de seguidores e tudo mais, a proporção no LinkedIn é bem menor. Isso eu posso garantir porque eu tenho 26 mil no Facebook, mais de 15 mil no Instagram e outras redes aí, quase 5 mil no YouTube. Então, eu posso dizer que o LinkedIn é em proporção, assim, muito mais tranquilo, muito mais agradável de ficar o ambiente. Só que o primeiro passo é o preenchimento, não tem jeito. Você acha que, assim, o LinkedIn só preenchido direitinho, ele já é bom, já te ajuda? Ou você tem que preencher, interagir e criar conteúdo? Que você falou que você tem vários posts que tem muito acesso, mais acesso até do que a quantidade de seguidores que você tem. Então, assim, é melhor eu criar o conteúdo ou não? Basta eu preencher o meu perfil e interagir com as outras pessoas, isso já tá bom pra mim. O ideal, se você conseguir ter um perfil preenchido e você interagir, já é um grande avanço. É que só preenchido, o que acontece? O algoritmo, numa busca, quando alguém faz uma busca, não tem tanta aderência. Então, pode ser que você nem apareça na primeira página. Por isso que, assim, quanto mais coisinhas você fizer, melhor. Então, primeiro é estar preenchido, segundo é interação, que é seguir pessoas, fazer comentários, participar do que os outros estão escrevendo e, em terceiro, fazer postagens, postar conteúdo. Que pode ser uma vez por semana? Pode. Pode ser mais de uma vez por semana? Ótimo. E se você puder fazer isso todos os dias, excelente, porque você vai ser a primeira na busca em determinadas palavras-chave do seu nicho. Então, por isso o preenchimento, ele é extremamente importante. É o passo número um. Por quê? Se você não tem informações para dar, não vai ter aderência na hora que pesquisarem por uma cauda longa. Então, vamos supor, Layla, tradutora de espanhol para audiovisual, tradutora, legendadora de espanhol, essa combinação de palavras. Se a Layla ou qualquer pessoa não preencheu informações o suficiente, não vai dar aderência, não vai dar aderência nos resultados. Então, por isso, um bom preenchimento, vou dar até algumas dicas assim por cima, é essencial, é o primeiro passo. E quando você participa, interage, você traz visibilidade, traz cliques, acessos para o seu perfil. Então, perfis mais acessados, o robô, o algoritmo vai acabar colocando você aí num ranking, numa lista, nas pesquisas. E aí vem a questão que os erros, o principal erro que os tradutores cometem é não deixar claro qual é o par linguístico. Tradutor, tradutor de quê? A gente não gosta que o cliente acha, sabe aqueles clientes maluco que acham que você traduz para todas as línguas do mundo? Então, a gente, às vezes, como tradutor, eu percebo que acaba dando essa brecha, né? Colocar tradutor, mas do quê? Para quê? Para quem, né? É, isso é verdade. Inclusive, quando as pessoas perguntam, ah, qual é a tua profissão? Eu falo, tradutora. Teve um pediatra da minha filha que falou assim, ah, mas você traduz qual livro? E eu, não, primeiro que eu não traduzo o livro. Já começa por aí, né? Eu sou tradutora audiovisual, faço legenda, eu traduzo para dublagem. E eu sou tradutora de espanhol, porque todo mundo pensa logo em inglês, né? Os outros idiomas não existem. Então, realmente, isso aí é importantíssimo, gente. Tem que falar qual é o idioma que você trabalha. Sim. E quando você preenche, ó, o seu perfil, ó, tem aqui a foto, o seu título profissional, aí tem o sobre, em seguida vem um painel, que a Laila puder até abrir o dela. É legal, porque eu acho que o... Em geral, quando não está muito preenchido, fica uma barra, uma barra de progresso. E quando você preenche ele minimamente todos os campos, ou o máximo de campos possíveis, porque ele vai falando, preenche isso, preenche, coloca uma experiência, coloca uma formação, ele dá esse título de perfil campeão, que é a oficina que eu dou, com alguns bônus, né? Eu também ensino como postar, como fazer um artigo, um post, um compartilhamento, como interagir, mas ele dá esse título de campeão. Então, esse é o mínimo, o seu perfil precisa estar minimamente campeão, pra daí sim você começar a conseguir aparecer nas buscas, e conseguir clientes. Então, o primeiro passo é preenchimento. Você quer que eu tente botar meu perfil aqui, Paloma? Ah, sim. Ó, tá aí, consegue ver meu perfil? Sim, sim, consigo. Beleza. Ai, que vergonha, gente, de mostrar meu perfil do LinkedIn. Ai, meu Deus, vou lá. Acho que é a realidade da galera. Ai, meu Deus. Desce aí que eu quero ver. Ai, ai, ai. Ah, tá pedindo pra preencher. Desce mais um pouquinho pra eu ver. Se tá embaixo do sobre, as sugestões pra você preencher. Ah, tá campeão, ele entende que tá preenchido. Mas ainda dá pra preencher mais, Laila. É que a Laila tem título, tem experiência e tem formação acadêmica. Essas são as informações mais básicas. Então, esse é o mínimo que o seu perfil precisa ter. Tem até postizinho aqui, ó. Um artiguinho aqui. Esse artigo, gente, o artigo eu recomendo postar pelo menos um por mês. No mínimo. Mas se você conseguir mais, eu acho que vocês, como tradutores, que dominam a questão do texto, eu acho que vocês têm um potencial incrível. Inclusive, se tiver revisor aí, o assunto revisão é raramente abordado no LinkedIn. Gente, é um conteúdo que eu sinto falta. Particularmente, eu como Paloma, que gosto de aprender português, eu amo português. Então, acho que essa parte de revisão, eu recomendo que você invista. Porque é um conteúdo raríssimo no LinkedIn. Se tiver que falar alguém assim, ah, Paloma, fala um nome aí do mundo da revisão. Eu não consigo. Tem uma pessoa que trabalha numa editora, não lembro o nome agora, mas tem uma, mas ela some, assim, sabe? Então, eu não consigo ver conteúdo consistente no LinkedIn sobre isso. Eu acho que é aí um mercado super para você ganhar, tá? Olha aí, gente. Fica a dica, hein? Outro ponto, o segundo ponto, assim, que é o principal erro dos tradutores em geral, não só iniciantes, mas até experientes, é o idioma errado. Então, o que acontece? O meu perfil, agora eu queria compartilhar o meu, ver se é possível. Vamos trocar aqui para ele. Então, o que acontece, gente? Aqui, ó, idiomas. Eu criei o meu, a meu em português, configurado em português, tá? Isso em 2010. Inclusive, esse ano eu completo 10 anos no LinkedIn. Então, ó, português, inglês e espanhol. Então, é um espelho do meu perfil, tá? Na oficina eu ensino, eu tenho um manual de como colocar. O que que acontece? Se você, se eu crio em português, mas eu preencho espanhol, você tem que pensar no seguinte, se você é um tradutor, você trabalha com dois idiomas, certo? De um para o outro. Então, não faz sentido você ter o seu perfil em um idioma só, tá? Então, você precisa, no mínimo, falar o idioma do seu cliente, ou dos seus clientes, né? Para qual você traduz para o seu cliente final é para o cliente que está te contratando. Então, não faz sentido um tradutor que trabalha com língua estrangeira ter o perfil em um idioma só, tá? Outro ponto, se você, se a sua empresa vai trabalhar com agências estrangeiras, com clientes que fazem pesquisas na língua estrangeira e não na sua língua nativa, e ele pesquisa, vamos supor, ou esse cliente não sabe espanhol. Seu perfil se preencheu todinho em espanhol, só que o cliente não sabe espanhol. Ele precisa, justamente, seu trabalho preencheu, ele pesquisa assim, tradutor de espanhol. E você não tem essa informação em português, não vai ter aderência. Porque você escreveu, sei lá, tradutor ou translator, tá? Então, você precisa ter o idioma, o perfil espelhado, no mínimo, nos seus idiomas de trabalho, no mínimo, tá? Eu recomendaria aí o inglês como um segundo e o seu idioma de trabalho como terceira opção. Mas, e aí você vai, se eu clicar aqui, é que o meu está desatualizado, tá? Então, não vai estar certinho a correspondência. Mas a ideia, para a pessoa lá fora ter uma noção do que eu faço, aqui em inglês, porque eu apaguei, perdi, eu tenho que pagar uma revisão para trabalhar esse perfil. outro idioma, mas no mínimo, a minha bio, no mínimo, gente, tá? É o perfil espelhado. E a questão aí do preenchimento. Então, preenche no idioma base as informações principais e faz a versão para o idioma que você, enfim, para um segundo idioma, seja qual for, mas não tenha o perfil no idioma só. Acho que essas são as informações, assim, mais importantes. E o interessante do LinkedIn, dele poder ser usado como site, é porque você consegue adicionar mídias, tem recursos novos que não foram liberados para mim, tá? Então, daqui a uns dias eu vou conseguir visualizar. Então, aos poucos, o LinkedIn está liberando novas funcionalidades. Então, você coloca o teu resumo, você coloca links com trabalhos, fotos, se possível, tá? E fotos, gente, fotos é um negócio bem sério. LinkedIn, tem até um analisador de fotos, que eu vou deixar o link, que é o Snapper. O Snapper, gente, o Snapper Analyzer. Depois eu vou deixar, tudo que a Paloma está falando, links e tudo mais, eu vou deixar na caixinha de descrição, aqui do vídeo, para facilitar. Esse analisador de perfil fala o que precisa ser melhorado, ele dá pontuação em vários aspectos, tanto no facial, a composição, a posição, ou seja, gente, nada de foto de corpo inteiro, foto de costas, superposadas, conceituais, artísticas, nada disso, tá, gente? E assim, ó, ele já, enfim, ele dá dicas, né, do que precisa ser melhorado. Então, muito cuidado, né, com foto aproveitada de balada, foto de ponta cabeça, é, gente, parece bizarro, mas tem muita gente, é a foto com óculos, gente, não, não, é uma rede profissional, então, você tem que estar como se você fosse encontrar o seu cliente, como se você estivesse indo no escritório dele, mesmo você trabalhando à distância, na sua casa, é importante você pensar nisso, né, pensar que como o seu cliente vai te reconhecer, de repente, num evento, num congresso, ah, você que é a tradutora, plano de tal, porque vai reconhecer o teu rosto. Um outro grande motivo para você ter uma foto bem focada no seu rosto, ou com uma visibilidade boa, gente, você pode pagar uma foto profissional por 50, até 80 reais, como você pode tirar do smartphone mesmo com uma ótima qualidade. Quando eu comento, quando uma pessoa comenta, aqui, a foto fica muito pequenininha, ó, fica muito pequeno, gente, ó, ela fica minúscula, então, se você coloca uma foto mal ajustada, de longe, escura, né, a gente, eu sou, eu sou um pouquinho vaidosa, assim, pelo menos na hora de divulgar meu trabalho, se a foto fica escura, eu vou me envelhecer também, se eu escurecer a área dos olhos, por exemplo, eu vou parecer muito mais velha do que eu realmente sou, e não é isso que eu quero, né, tem gente que gosta de parecer mais velha, mas acho que nenhuma mulher gosta, né, já, você vai parecer 10 anos mais velha, não, então, assim, cuidado com a iluminação dessa foto, evita a foto preto e branco também, evita, porque você, quando você tá na vida real, social, você não tá preto e branco, você não é preto e branco, você tem cores, né, sua boca, seu cabelo, você tem tonalizações, então, evita a foto preto e branco também, pra que você também consiga ser reconhecido. Pegando um gancho aí do que você tá falando, Paloma, até de uma conversa que eu tive com uma fotógrafa, que ela faz, inclusive, retratos profissionais, pra você postar, né, em redes profissionais e tal, ela falou exatamente isso que você falou, não vai postar uma foto, de repente, da balada, ou extremamente produzido, porque quando você for encontrar o seu cliente, se precisar, né, não é daquele jeito que você vai estar. Então, tem muita gente no meu LinkedIn, por exemplo, que posta foto de uma festa, aquela festa que você vai super produzida, num casamento e tal, e, cara, não é assim que você tá no seu dia a dia, né, profissionalmente, num congresso, coisa e tal. Então, é, muito cuidado também com essa questão, né, a maquiagem que você tá usando, a roupa que você tá usando, o penteado que você tá usando, né, porque, de repente, não é daquele jeito que você vai ver seu cliente, que seu cliente vai te ver. Exatamente, exatamente. É, é, é bem isso mesmo, então, a gente, muito cuidado. Então, tem várias pessoas que eu gosto de mostrar o perfil mesmo, né, tem a Kátia Santana, que ela fez aí uma identidade visual, você tem várias opções, eu vou até mostrar, acho que o da Ana Júlia, que eu gosto, porque, se você trabalha com terminologia, eu gosto de terminologia, por exemplo, você pode colocar uma foto aqui, ó, dos livros, ou que você publicou, ou de uma estante de glossários, edicionários, gente, fica lindo, sabe, isso é uma forma de usar sua criatividade, e uma forma de, do cliente memorizar o teu rosto, com aquela foto complementar, foto de capa, e com aquilo que você escreveu, então, é uma questão de coerência, se você traduz, por exemplo, área biológica, biologia, você pode sim, colocar uma foto de natureza, e se você deixa a sua bio, seu resumo, bem escrito aqui, vai ter nexo as informações, tá, então, procurem essa coerência, não adianta dizer que você faz isso, aquilo, mil coisas, e você não consegue provar isso, ao longo do perfil, e o LinkedIn, ele é muito mais, ele deixou, pode ser considerado um currículo, é, ah, gente, isso já tem uns 10 anos, já tem um bom tempo, que o LinkedIn, ele não é mais currículo, ele é, muito mais do que isso, né, é um portfólio, que você coloca aqui, artigos, você consegue fazer publicações, então, é, o LinkedIn, é o que você é, e não o que você foi, e o currículo, uma vez que você tem um arquivo fechado, ele é só, de um tempo, para trás, ele não é, não reflete o agora, o que você publicou, ou o que você desenvolveu, ou o que você assimilou, de um dia para o outro, de repente, então, o LinkedIn, ele reflete mais a realidade, e, não, acaba não sendo só um currículo, embora eu possa ir lá, né, no meu perfil, já me pediram, eu fiquei com preguiça de elaborar o currículo, eu peguei e fiz isso aqui, mais, e salvaram o PDF, fica um PDF até bonitinho, resumido, né, ele gera um PDF, assim, ó, que parece uma arte feita no Canva, são 300, gente, eu estou impressionada, como é que o LinkedIn mudou, muito, porque, eu lembro, quando eu comecei a usar, que foi justamente quando eu queria sair do banco, e ir para outra área, qualquer que não fosse, né, bancária, e, eu fiz exatamente isso, você já tinha a sua opção, né, de pegar o LinkedIn, e exportar, como se fosse um currículo, e não era assim que ele aparecia, ele aparecia de um jeito muito mais tradicional, antigo mesmo, também, né, gente, eu estou falando de 2011, 2012, praticamente 10 anos, né, então, olha, eu estou assim, admirada com o que você está falando, quer dizer, eu posso pegar, é, os filmes que eu já, já legendei, que eu já traduzi para dublagem, e colocar no LinkedIn, por exemplo, sim, não preciso mais ter o LailaCompam.com.br, como um portfólio, não precisaria, não precisaria, tem um cliente, outro que fala, ai, mas você tem um site, um domínio próprio, ai, mas é muito raro, né? É raro, é raro, é bem raro, tanto que eu, por mim, eu já dava para a bunda do meu site, porque, ai, muito complicado. Tem alguma pergunta, uma curiosidade? Eu estou aqui de boca aberta, não, sério, porque eu não sabia, tem tanto tempo que eu não mexo no LinkedIn, que eu estou assim, admirada, olhando o tanto de coisa que você pode fazer, né? E, eu não, o meu está lá as moscas, não tem nada, dá para ver, eu não tenho lá um cabeçalho, não tenho, né? Vou mexer no meu linkerinho agora. Isso aí, gente, e dá para personalizar o, ah, por que que está esse lokeio, o PTPR? Porque eu tinha clicado aqui fora, aí eu voltei e tal, vou clicar aqui de volta, é porque eu cliquei em uma versão, aí ficou esse lokeio, mas fica um link personalizado, é possível deixar ele bonitinho assim, e tudo mais, e se você configura, faz configurações de perfil público, você consegue fazer com que essas informações fiquem disponíveis para o Google, para o Bing e para o Yahoo, mas geralmente, se você não mexer na configuração, pode ser que ele esteja todo fechado, todo bloqueado, e aí você não aparece no Google, então, aí tem toda uma técnica, de vir aqui e configurar ele, e virar as chavinhas, para você definir o que você quer mostrar, e o que você não quer mostrar, ou se você quer mostrar tudo, algumas coisas, você vai restringindo lá, então, aqui esse painel, ele vai dando alguns dados, inclusive semanais, esse aqui é o do resultado de pesquisa, então eu consigo saber por quais palavras-chave, eu estou sendo encontrada, por isso que o preenchimento é importante, preenchimento, incluindo as palavras-chave, foca nas palavras-chave, você elabora um texto contendo as palavras do seu serviço, do que você faz, porque as pessoas pesquisam, intérprete, tradutor e palestrante, e elas me encontram, porque existe essa palavra palestrante, eu reforço isso em alguns pontos, não dou ênfase, eu dou ênfase em intérprete e tradutor, mas por palestrante, dá para ter uma noção, de quais os cargos, estão pesquisando, e me encontrando, e semanalmente ele atualiza, onde quem pesquisou trabalha, então eu consigo saber mais ou menos, tem semanas que eu fico, uau, essa emissora super, não sei o que, essa empresa, uau, me pesquisou, chegou em mim, muito legal, meu, é uma surpresa, é muito gostoso ver isso, e resumo, gente, você que é tradutor, tem a manha de escrever muito bem, revisar muito bem, gente, tem assim, muito poder sobre esse liquid, vocês não tem noção, e eu tenho dados do LinkedIn, que mostra, que a maioria, dos profissionais, menos, mais de 90%, não sabem usar, e não usam o LinkedIn, são dados do LinkedIn, não estou falando mal da galera, tá, então resumo, você pode contar a sua história, como você pode fazer um resumo mais técnico, por exemplo, ah, tradutor, intérprete, Libras, ah, eu posso só, meio que socar a palavra-chave, quando eu posso contar a minha história, né, porque é também mais difícil alguém vir e copiar, porque essa é a minha história, é muito particular, eu tenho um vídeo mostrando isso, então, tem outras formas também, ah, você coloca por tópicos, você, enfim, tem várias técnicas, você escolhe o modelo de escrita que mais te agrada, não tem jeito certo nem errado, usa a sua criatividade como tradutor, como escritor mesmo. deixa eu te perguntar uma coisa, Paloma, aí no sobre do seu LinkedIn, você colocou uns emojis, né, isso você fez pelo celular, ou você consegue colocar pelo computador também, na hora de editar? sim, eu consegui copiar, tem uma página de emojis que você copia, é um emoji de Facebook, assim, é um emoji que eu uso no celular, mas eu acho que eu usei, inclusive, o LinkedIn tem aplicativo, super vale a pena no celular, usem e abusem, vale muito a pena mesmo, sabe por quê? Às vezes está numa fila de banco, tudo bem, eu sou digital, mas às vezes está numa fila de algum lugar que eu sou obrigada, sei lá, na prefeitura, no médico, no ônibus, no metrô, e sei lá, parou tudo, ao invés de eu ficar brava, né, ficar ali, né, falando mal do universo, eu, ah, tá bom, vou fazer um login no LinkedIn, vou, sei lá, adicionar nas pessoas, vou dar uma interagida aqui, já que ao invés de eu perder tempo, eu ganho tempo, então, o LinkedIn é, às vezes é isso, você está na fila do banheiro de um evento, de alguma coisa, nossa, que saco, ao invés de reclamar, você pode logar no seu aplicativo, e interagir com pessoas, adicionar pessoas, enfim, responder as pessoas, tudo mais, então, é, tem isso, e aí, eu acho, gente, porque faz tempo que eu tenho esse resumo, e eu acho que eu fiz pelo aplicativo, e fui atualizando o texto no computador, eu acho que eu fiz isso, mas tem sites disso também. É, tem, que eu já vi pesquisa falando, né, aqui no Instagram, pelo menos, a minha favorita, a minha rede social favorita, diferente de você, é o Instagram, né, e tem muita gente que fala, que na bio, é legal você, tanto pular linha, quanto colocar umas figurinhas, porque deixa mais leve, deixa mais clean, né, então, as pessoas, elas se sentem, mais acolhidas, mais, né, elas gostam mais de ver, do que se você botar um monte de texto corrido, sem pular linha, sem, sabe, dividir direitinho, sem ter uma figurinha ali, para dar mais uma leveza, umas coisinhas assim, então, já vi muita gente falando isso. É, você percebe que tem mesmo um respiro aqui, por vários motivos, primeiro, uma questão de, tá organizado esse texto, dá mais coragem de ler, porque a gente, hoje em dia, acho que as pessoas não tem saco mais para ler, né, não tem mais paciência, então, para aquelas pessoas que realmente têm muita preguiça, se o texto, ele tá com esse refresh, a cada três, quatro linhas, tem um respiro, eu acho que dá mais vontade de ler, eu quero ler esse trecho, ah, essa aqui é a história, não quero saber o passado da ontem, eu quero saber o presente, o que ela faz? Tá aqui, tá claro, né, e você botando uma figurinha que tem a ver com aquilo que você vai falar, já é meio que um resumo do que tá escrito, né, já chama a atenção mesmo da pessoa, achei isso bem legal a sua ideia aí, né, eu tenho essa ideia no Instagram, mas eu não pensei em trazer isso, nem sabia que podia, na verdade, colocar isso no LinkedIn, então, achei bem legal. Legal, gostoso trazer algumas coisas de outras redes, e o legal dos artigos, por exemplo, ó, esses artigos, eles são, eles têm grande visibilidade, 19 mil, 11 mil, alguns textos, porque eles acabam sendo indexados pelo Google, então, eu escrevo artigos de coisas que eu sei que as pessoas fazem perguntas no Google, então, eu sei que clientes, iniciantes, perguntam, fazem certas perguntas, o próprio Google, se você digitar lá, tradutor, tradução, o Google vai mostrar algumas perguntas que as pessoas fazem, eu pego essas perguntas, inclusive, até porque as pessoas me mandam mesmo, no cotidiano, Faloma, o que eu tenho que fazer para ser intérprete? Nossa, eu estou cansada de responder isso, então, às vezes eu responder 300 mil vezes, eu já tenho um artigo que responde isso, igual a Laila tem um canal, a Laila pode pegar, inclusive, o que ela tem, por exemplo, se você tem conteúdo em YouTube, em alguma outra plataforma, você pode traduzir isso de vídeo para texto, você pode reescrever esse texto, reformulá-lo na linguagem que você achar melhor, eu acho que eu uso muito a linguagem informativa, algumas pessoas dizem que não, que nem tanto, mas é isso, eu respondo perguntas, e isso gera indexação lá no Google, e aí traz clientes, traz seguidores, e aí não à toa tem aí 10.779, que não significa o meu número de conexões, eu tenho menos conexões do que seguidores. Essa parte então está igual do Facebook, no Facebook agora você pode seguir sem curtir, ou vice-versa. Isso mesmo, exatamente. Não dá bem parecido. O que eu estou vendo, é que hoje em dia, então vale muito mais a pena, você ter o seu LinkedIn certinho, do que você de repente criar um blog, ou montar um site, enfim, já que o Google está indexando, eu não sabia disso. Recomendações, depoimentos em textos, sobre a minha oficina, sobre palestras, sobre até meu serviço de tradução, o pessoal do Inter, os surdos, o pessoal falando do meu trabalho como Inter, aqui eu tenho depoimentos, que eles ficam aqui, tem 70 no caso, algumas eu contei, mas enfim, as mais ideais, o que eu deixei. Então, é uma forma de também, você ter os seus testemunhos, de site, sobre, sempre que eu mando orçamento, eu coloco assim, veja depoimentos no meu LinkedIn, eu pego o link, veja depoimentos sobre o meu trabalho no LinkedIn, aí a pessoa vem no meu LinkedIn, e vê que tem referências, tipo cartas de referência. Então, eu acho o LinkedIn extremamente completo, que está liberando mais funcionalidades, do que eu estou mostrando aqui, que são novidades, a cada dois, três meses, eles estão lançando novidades, novidades, o LinkedIn não para, gente, o Brasil, ele é o quarto, o quarto público, que mais usa LinkedIn no mundo, a gente perde para a China, Índia e Estados Unidos, ó, então, até a China, inclusive, se for parar para ver, é a única rede social, que funciona, assim, global, que a China liberou, porque negócios, né gente, negócio, dinheiro, então, todo mundo quer, aí a China quer, porque a China quer dinheiro. Falou de dinheiro, né, por que não? Então, Paloma, eu não sabia, nem metade dessas coisas, metade, muito mais do que isso, né, aprendi muito agora, você deu várias dicas, deixa eu só te fazer, uma pergunta extra, antes da que eu queria te fazer, vamos lá, tradutora iniciante, não tenho experiência, Paloma, não tenho portfólio, como é que eu vou fazer, se, para conseguir um cliente, de repente pelo LinkedIn, estou zerado, estou começando agora. Ó, aí você tem que criar o seu portfólio, então, por exemplo, tem vários textos interessantes, por aí, que você pode fazer, com autorização do autor, tudo mais, eu estou super aberto, se alguém quiser verter meus artigos, assim, né, estou à disposição, candidata aqui, e para mostrar, né, eu posso editar essa tradução, colocar aqui essa tradução, você pega esse link, usa como, como portfólio, e coloca lá no sobre, naqueles, naquele lugar do portfólio, você monta o seu portfólio ali, e que já está, o LinkedIn já está disponibilizando, embaixo, uma opção destaques, aí você coloca links, se você faz aquele TED Talks, legendário, tradução para TED Talks, você também pode usar, pegar esse link, e colocar lá, então, você cria, o seu portfólio, o seu conteúdo, e, aglomera ele ali, e consolida ele ali, no seu LinkedIn, são opções, são formas, né, e preencher os cursos, as oficinas, o que você já fez, relacionado à tradução, em termos de estudo, então, por exemplo, palestras, oficinas, livros lidos, enfim, você pode ir mostrando, para o seu, para o seu público, que você, domina já essa arte, embora você não seja um profissional, mas, você já faz algumas versões, você pode pegar, algumas artes no canva, e colocar, eu já vi, eu já vi em algum lugar, você pega lá, uma frase, de um filósofo, alguma coisa assim, aí você faz um, a versão, ou a tradução, daquela frase, daquele famosão lá, enfim, você faz a tua tradução, ou a tua versão, e vai publicando, e aí você vai falando, uma coisa que eu não recomendo fazer, para quem não, tem ou não tem experiência, é, fala assim, contrate-me, não sei o que, não, o LinkedIn é um lugar, que se você mostra, que faz, esse é o essencial, é mostrar o que faz, e não dizer, olha gente, eu faço, não faz isso, isso não traz cliente, em nenhuma rede, inclusive, tá, inclusive, vocês nunca, pode ir lá no além, há cinco anos atrás, que não existe publicação minha, sim, porque isso, não funciona em lugar nenhum, as pessoas acham que, ai, lá vem essa pessoa, enchendo o saco, está precisando de trabalho, não, mostra o que você faz, tipo, só isso, não precisa ficar dizendo, mostre, não fale, mostre, exatamente, eu tenho até um post, sobre isso no Instagram, falando que, isso é uma coisa que eu não faço, e que eu detesto, quando fazem, porque é chato, gente, quem quer ouvir uma pessoa, olha só, você é tradutor de espanhol, tá, se você precisar de uma legenda do seu vídeo, fala comigo, cara, não faz isso, entendeu, é isso que a Paloma falou mesmo, pede autorização, vai legendar um vídeo de alguém, pede autorização, vai traduzir o texto de alguém, ah, mas eu queria traduzir o livro tal, como é que eu vou falar com o autor, então, não começa com o livro, começa com um post de alguém, né, gente, pega alguém ali, acessível, né, que você consegue conversar, trocar uma ideia, e já vai ajudar, né, e, nada como mostrar, de fato, pra você ter mais cliente, começar a ter até cliente, né, tem dicas, gente, esse vídeo tá maravilhoso, né, tem dica de marketing, tem dica de tudo aqui. Outra forma de você provar, que você é bom em tradução e versão, é você fazer a versão, a tradução, do seu próprio perfil no LinkedIn, né, você faz o espelhamento, ou faz o de você, ainda faz pra alguém, e coloca esse link em algum lugar, ó, versão em tal idioma, em tal idioma, essa versão é minha, e aí, ok, você deixa combinado, e você combina, por exemplo, Paloma, deixa eu fazer uma tradução do seu perfil, sim, e aí eu autorizo, se entrar em contato, perguntar, Paloma, quem verteu? Ou eu deixar escrito, ó, versão brasileira, ou versão espanhola, fulana de tal, procura a tradutora, fulana de tal, eu posso deixar isso no final do meu sobre, ó, essa versão, no idioma ou em inglês, espanhol, ó, essa versão foi feita por fulana de tal, procure ele, porque ela é boa, entende? Então, aí é super simples, você pode fazer isso com o teu próprio perfil, ainda ajudar alguém, e usar isso de portfólio, quer dizer, já tem aí uma prática aí. Perfeito, e deixa eu te fazer uma pergunta, agora vamos lá, a pessoa já tem um LinkedIn, seja porque ela já tinha antes, como era o meu caso, né, eu criei quando eu ainda trabalhava em outra empresa, quando eu era empregada e tal, enfim, tá desatualizado, já entrei no LinkedIn como tradutora, depois, né, tanto que tem a compra de traduções, tem o tradutor iniciante, mas meu LinkedIn tá às moscas, e eu quero começar a usar o LinkedIn, mas eu ainda tô perdida, aí eu queria saber, se você presta consultoria, tá, pra, tipo, ah, me ajuda aí, Paloma, eu quero, né, melhorar meu LinkedIn, o que eu preciso melhorar, uma coisa assim, bem personalizada, você faz esse serviço? Faço, eu faço mentoria, e aí, é uma consultoria, uma mentoria, e a gente vai tentar junto, fazer esse bate-papo, assim, individual, e aí, você vai dizer, ó, Paloma, eu vou cumprir o preenchimento disso, eu vou falar assim, ó, faça tal coisa no seu LinkedIn, então consiga, eu ensino técnicas, a gente pode conseguir recomendações, de forma rápida, é fácil, prática, porque não, as pessoas têm, por terem medo e preguiça, então, não é fácil conseguir recomendações no LinkedIn, porque as pessoas têm medo e preguiça de se perder lá, então, assim, até isso, então, eu direciono você, te dou um prazo, e falo, ó, em quanto tempo você consegue fazer essa atividade? Ah, em tanto tempo, qual dia você pode? A gente remarca, eu vou olhar se a tarefa de casa foi feita, eu vou, acompanhando, e ou você, ou você que contou a mentoria vai me dizer, ó, Paloma, atualizei lá, dá uma olhadinha, dou a olhadinha, né, isso dentro da mentoria, dou essa olhadinha, o maior prazer, verifico se dá ok, dou mais dicas, e a gente vai fazendo um passo a passo, eu entrego um manual básico de preenchimento, mas eu vou orientando a como ajustar o perfil, e dicas de conteúdo, como postar, como escrever, ó, pra onde que vai, pra fazer postagens, artigos e posts, que são coisas diferentes, enfim, usar as funcionalidades do LinkedIn na prática, então eu dou sim, essa mentoria individual, e também, é, a oficina em grupo, que tem uma duração aproximada aí de três horas. É, eu ia te perguntar sobre essa oficina, porque eu já vi, né, que você presta essa oficina, e eu queria que você falasse um pouquinho de como é a oficina, é, se já tem outra, uma turma aí, pra começar, enfim, dá todas as informações aí pro pessoal. A oficina que eu dou é pela Escola de Tradutores, de três em três meses, ou quatro em quatro meses, tem essa oficina disponível lá, ainda não tem uma data, mas em breve vai sair, até o final de fevereiro, início de março, já saem algumas datas, e a oficina, ela é super prática, é preenchimento de perfil, é mão na massa, com preenchimento de informações essenciais, e um passo a passo, eu vou mostrando onde que usa tal funcionalidade, e eu ensino do cabeçalho pra baixo ali, onde localizar determinadas informações, onde aumentar as conexões, onde buscar sugestões do LinkedIn pra melhoria do perfil, como fazer ajuste do que, e personalização do que você quer ver no feed, ou seja, você consegue sim, meio que criar a sua bolha no sentido de, eu quero seguir clientes, eu quero saber o que os clientes estão fazendo, falando, ô, os meus colegas, tudo mais, então existem técnicas pra você personalizar o feed, e conseguir usar com mais produtividade o LinkedIn, porque senão você fica lá no feed, e acha que tem que ficar horas e horas lá, sendo que não, não é assim que funciona, é possível você filtrar o que você quer, e o que você vai ver no dia a dia, pra que você não perca tempo, e sim ganhe tempo, e também dicas de uso do aplicativo, que é assim, ó, apaixonado, viciado nesse aplicativo, meu amado, preferido, então assim, eu posso, por exemplo, eu posso seguir a Paloma, mas se o conteúdo que ela posta não me interessa, eu posso ter uma conexão, mas se o seu conteúdo não me interessa, eu não preciso seguir, eu não preciso ver aquele seu conteúdo, ou vice-versa, se eu não quiser me conectar, eu consigo mesmo assim ver seu conteúdo, perfeito, perfeito, sim, as duas opções são possíveis. Ah, legal, muito bom isso, e aí, por exemplo, a pessoa tem dois trabalhos, tá, vamos supor, vou pegar aqui meu caso, né, eu tenho a Compã Traduções, que é onde eu tenho os clientes, de fato, e eu tenho o blog, Tradutor Iniciante, vale a pena no meu LinkedIn, eu divulgar os dois tipos de trabalho ou não, eu escolho, ou divulgo o Tradutor Iniciante, com foco, né, nos Tradutores Iniciantes, que estão no LinkedIn, nas pessoas que têm interesse em mudar de área, e ser tradutores, ou não, pode juntar tudo, pode juntar, pode juntar, e a dica que eu dou é você criar uma Company Page, como se fosse uma página, tipo o Facebook, uma página para você publicar os conteúdos do Tradutor Iniciante, e você compartilha, você distribui ele através do seu perfil pessoal, mas você tem isso organizado, você pode criar um grupo do Tradutor Iniciante no LinkedIn, e um grupo, não, da Compã não vale a pena, é interessante ter a Company Page, até para separar, né, o seu perfil pessoal da página, e você trabalha na distribuição desse conteúdo, enfim, não é o único jeito, e nem o jeito certo, mas é uma possibilidade, já que você tem dois negócios, digamos assim. Sim, e são públicos totalmente diferentes, né? são totalmente diferentes, aí você vai incentivar o pessoal a seguir o Tradutor Iniciante, para ter um feed personalizado, ou uma página, onde as pessoas consigam ver aquilo consolidado, né, numa página só sem se perder, e isso é bom para os seus clientes, isso é bom para você, e você distribui o que for interessante distribuir. Legal. Gente, estou gostando desse negócio de LinkedIn. É da hora, né? Vou investir mais no meu, Paloma, você está me convencendo. Eu quero te convencer, assim, eu te encorajo, a criar o grupo de Tradutor Iniciante no LinkedIn, eu participaria, porque eu gosto do Tradutor Iniciante, e é uma forma de eu mencionar, olha, participem do grupo, sempre que muito intérprete iniciante me adiciona, e as pessoas ficam, estou perdida aqui, nem sei o que estou fazendo aqui, e aí dá vontade de falar assim, nossa, para onde eu direciono a pessoa? Não sei, né? Ainda mais no mundo da Libras, sendo que, na verdade, a pessoa precisa sobreviver, precisa trabalhar, mas ela precisa desse conteúdo todo, né, de negócio. Então, eu acredito que um grupo vai fortalecer a marca, em termos de negócio, e eu acho que isso pode gerar negócios também, porque eu conhecendo o LinkedIn, são possibilidades impensáveis, assim, muita coisa que eu trabalhei, muitos projetos que eu participei, empresas que eu prestei serviço, o LinkedIn, ele não tem só a função de conseguir clientes, mas a pessoa que te acha de um outro modo, ou por indicação, ela, na verdade, vai ver se você está lá, e ela quer meio que basculhar a tua vida. Então, já aconteceu de clientes que me acharam de um, por outros métodos, ou por alguma associação, um sindicato, a pessoa me achou lá, mas ela falou, não, deixa eu ver, deixa eu ver quem é essa pessoa, e o que dizem sobre ela, quem é ela, entende? Uma coisa é só um anúncio, uma indicação, mas quem é? E aí, tem empresas que falam, né, você tem LinkedIn, a pessoa lá quer basculhar a tua vida, o teu histórico, a tua história, e o story, né, aquilo que está fixado lá, a sua formação, e a tua história, o que você está contando, o que você está construindo, como você se porta na rede, como que você conversa com as pessoas, porque às vezes o cliente, ele busca um perfil, não necessariamente uma técnica, então, tem isso também, o LinkedIn, ele tem essa dupla função. eu não sei você e vocês que estão assistindo, mas aqui a gente tem muito esse costume, se vem uma indicação, tanto de um tradutor, para ajudar a gente num serviço, quanto de, de repente, um cliente que veio do nada, né, até a gente, a gente vai, peraí, quem é essa pessoa, de onde ela vem, o que ela faz, né, então, a gente aqui é tipo, um CSI, uma parada assim, entendeu, a gente começa a cavucar tudo, e para descobrir quem é aquela pessoa, o que ela faz, e aí, dependendo do tipo de perfil que ela tenha, a gente joga no Google, cai onde? Facebook, né, e aí no Facebook você vê os podres todos, né, porque tem gente que, né, aí, quer dizer, a gente tem que pensar nisso também, porque, qualquer rede social, né, gente, tem, acho que já vídeo no canal, falando sobre essa questão de rede social, e a gente tem que tomar cuidado sim, a rede social é sua, é, mas tem certas fotos, certos posts, que é bom você manter, é, fechadinho ali, só para um grupo lá, é um círculo fechado mesmo, porque, né, a gente não sabe quem está olhando. Sim, inclusive, que eu não recomendo, porque isso dá treta, é, política, religião, futebol, é, fofoca, essas coisas, não, não entra nessa, nem para criticar, nem para, nada, não, nem interaja com esse tipo de conteúdo, porque é muito perigoso, inclusive, clientes que me contratam, é, eu trabalho para vários partidos diferentes, político, né, e, eu já te vi na televisão, na propaganda política, eu trabalhei, nesse ano aí, em 2018, eu trabalhei para vários partidos, todos os clientes, sim, quando o segundo, terceiro, terceiro partido ligava, e coligação, eu falava, eu já trabalho para esse, esse, esse partido, e no LinkedIn, não fica claro, nenhum lugar, na verdade, fica claro, meu posicionamento político, que na verdade, a verdade mesmo, é que eu sou bem, e dê boas, tipo, na verdade, eu não posso me cair, porque para mim, é tudo a mesma coisa, tem que ser profissional, né, a Paloma, a verdade é, eu não falo sobre isso em nenhuma rede, e no LinkedIn menos ainda, eu nem interajo com esse tipo de conteúdo, porque é complicado, gente, você pode trabalhar com o cliente, que os seus valores, só podem ser, principalmente eu posso, mas, eu acho que profissionalismo, é profissionalismo, claro, pode ter conteúdo, que você realmente, não, isso, e você vai ser honesto com o cliente, olha, desculpa, eu não tenho domínio mesmo, eu não tenho estômago, para traduzir esse tipo de coisa, por exemplo, e aí, você vai ser, assim, como qualquer outro, como um assunto, você vai tratar isso como um assunto, então, essa é a dica forte, assim, acho que esse é o ponto alto, com relação ao conteúdo, é esse cuidado, assim, muito cuidado, a pessoa está postando conteúdo, que te incomoda demais, é só dar o deixar de seguir, ponto, ele não vai ficar mais aparecendo no seu feed, bem legal, então, eu vou deixar todos os seus contatos, Paloma, você me passa, e, eu vou deixar, e-mail, liquidinha, enfim, todos os contatos, que você me passar, Instagram, você deixa aqui para mim, que eu vou botar tudo na caixinha de descrição, e aí, vocês seguem a Paloma lá, tá, sigam todos os contatos dela, e dá uma olhada também na oficina, né? Obrigada, Laila, nossa, valeu mesmo, por compartilhar, divulgar aí meu trabalho, e foi um prazer estar aí com vocês, nossa, meu sonho, eu gosto muito de falar sobre isso, porque, é a realidade do mercado, não tem muito para onde correr, e eu sou muito suspeita para mim, LinkedIn é a rede profissional, e ponto, assim, tanto que meus trabalhos vêm muito por lá, vieram muito por lá, e eu não tenho um histórico, um case para te contar, nossa, eu tenho um cliente que veio pelo Facebook, eu não tenho, assim, esse histórico, eu não tenho para contar isso, nem por Instagram, não tenho, e, assim, engraçado que o LinkedIn é a rede, é a minha menor rede hoje, mas já foi a maior, mas as outras superaram, então, depende do público, o público, o aprendiz de Libras, está nas redes mais de entretenimento, e o público que contrata, são negócios, empresas grandes, elas não estão lá, entretendo nas outras redes, elas estão fazendo, fechando negócios no LinkedIn, então, eu acho que mostrar, sabe fazer, ou saber fazer, deixa o cliente muito encantado, e por isso eu gosto do LinkedIn, é o meu favorito. É que você, assim, tipo eu, você tem dois públicos também, você tem o público, teu cliente, você tem o público aluno, que você também dá curso de Libras, não é isso? Sim, também, eu faço menos isso, mas eu trabalho mesmo com tradução, mas o público que gosta de aprender, dicas, ou está entrando no mercado, e é um mercado que tem que educar também, porque senão as pessoas que estão começando, começam fazendo tudo errado, então é o público que eu gosto de ensinar, é para começar certo, começar com o pé direito. Beleza, perfeito, então é isso, Paloma, muito obrigada por aceitar o convite, eu fui cheia de dedos falar contigo, com medo de levar ou não, mas muito obrigada mesmo, te agradeço, e, sei lá, vamos ver se a gente faz mais encontros aqui, nossos, né, e falar sobre outros assuntos também, então, quem tiver aí mais ideias de assuntos aí, que a gente possa abordar, deixa aqui nos comentários para a gente também, aí a gente marca em qualquer coisa, Paloma está lá em São Paulo, eu estou aqui no Rio, mas a gente dá o nosso jeito, Paloma, a internet está aí para isso, eu pago a internet para isso. Obrigada aí mais uma vez. Valeu, Paloma, beijo. Beijo. Um super beijo para vocês, sucesso, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.